Oi meus amores, cheguei para mais um vídeo e hoje nós vamos preparar uma hidronutrição selante. Se os seus cabelos estão com as escamas abertas e você já fez de tudo e não conseguiu resolver neste vídeo hoje, você vai sair com a solução para as suas madeixas, ou melhor, com o seu cabelo já tratado. E se você vai me acompanhar, não esqueça de deixar o seu joinha, se ainda não se inscreveu no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sino da notificação, mas agora simbora para o vídeo. O nosso primeiro ingrediente para prepararmos a nossa hidronutrição selante é o mel. Este é um produto rico em sais minerais, aminoácidos e alfa-hidroxiácidos, que proporciona a vantagem de selar os fios porosos e quebradiços, reparando-os e reconstruindo-os. Além disso, o mel é super nutritivo, funcionando como um poderoso humectante, capaz de manter a umidade do fio. Isso faz com que ele fique protegido e macio. Aqui eu usei 10 ml do mel para preparar a nossa receitinha. E o nosso segundo ingrediente é o soro fisiológico. O soro fisiológico, além de possuir um pH idêntico ao do nosso cabelo e da nossa pele, ele é um produto que ajuda a reter a água nos fios. Uma vez que ele retém a água nos fios, ele também deixa os fios alinhados, porque o cabelo só fica desalinhado quando ele está ressecado, quebradiço e poroso, fazendo com que os seus fios fiquem desajustados. Do soro fisiológico, eu estou usando aqui também 10 ml. Nosso terceiro produtinho é o óleo de alecrim caseiro, e deste eu vou usar apenas 5 ml para a nossa hidronutrição selante. Quem quiser descobrir como faz esse mel aqui no canal, já tem a receitinha e eu vou deixar no box de informações o link deste vídeo. Por último, eu venho com o nosso terceiro produto, que é a hidratação e que vocês podem usar a da preferência de vocês. Eu vou usar duas colheres de sopa. Posto todos os ingredientes, agora é só fazer a misturinha. O óleo de alecrim nessa mistura, ele vai ajudar a humectar mais ainda os fios, deixando-os bem alinhados, além de dar brilho e deixar a água retida em seus fios. Essa hidratação que eu estou usando é uma hidratação que já possui amido de milho e também proteínas do arroz, que ajuda aí no brilho e maciez do nosso cabelo. A nossa hidronutrição, ela fica bastante líquida devido ao óleo, o mel e também o soro fisiológico, que são produtos líquidos. Esta pode ser aplicada desde a raiz até as pontas do cabelo. Se vocês, de repente, usarem uma hidratação liberada. Porém, se a hidratação não for liberada, aplique com dois dedos de distância da raiz do cabelo. Agora, vamos para esta aplicação. Misturinha pronta, cabelo lavado, retirei o excesso da água, penteei, deixei separado no meio e agora eu vou começar a aplicação. Despejo na mão e depois aplico no cabelo, massageando suavemente para que o produto possa penetrar, principalmente, nas pontas do cabelo para alinhar aquelas que estão abertas. Selando, assim, essas cutículas. Principalmente, nesse verãozão, com o nosso cabelo, com qualquer mormaço, mesmo que não nos expomos tanto ao sol, mas só o mormaço já arrebenta os nossos fios. Principalmente, o cabelo que é fino. E você que é crespa ou cacheada, seu cabelo que a tendência é quebrar, abrir as escamas com mais facilidade, essa misturinha irá lhe ajudar bastante neste processo. Terminei, penteei. Agora, vou aguardar por apenas 10 minutinhos. É tão importante fazermos hidronutrição nos nossos cabelos justamente porque a hidronutrição é a junção da hidratação com a nutrição. Ambas fazem um reparo total, tanto no comprimento quanto nas pontas do nosso cabelo. E o resultado, simplesmente, é um cabelo humectado, hidratado e nutrido profundamente. Bom, meus amores, e o nosso vídeo chegou ao final. E se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita. Antes de sair, se inscreve, ativa o sininho da notificação, deixa o seu joinha. Mas agora eu deixo um beijo em seu coração e até o meu próximo vídeo com mais uma dica de... Beleza!